Veja bem e seja bem bonito Veja como é bom enxergar melhor Os olhos são a janela da alma, cuidar deles vai muito além do que você enxerga Óculos das melhores marcas, com lentes de grau e solar, na ótica e relogiaria Veja Luz Avenida Cis Brasil 382 Por volta das 11 da manhã desse sábado, muitos usuários do Facebook foram surpreendidos por uma instabilidade no servidor da rede social O site downdetector.com.br registrou mais de 1.500 notificações de usuários que não conseguiram acessar a rede Ao fazer login, alguns usuários receberam a mensagem de que a rede social estava fora do ar para manutenção obrigatória no banco de dados O processo não afetou contas, mas usuários ficaram sem acesso por cerca de 30 minutos Na área de ajuda da rede social, o Facebook esclarece que não realiza manutenção em todas as contas ao mesmo tempo E é possível que algumas pessoas tenham acesso, quando outros recebem a notificação Com mais de 2 bilhões de usuários no mundo, a rede social é a principal usada por brasileiros Que já chegam a 102 milhões de pessoas conectadas